O Vida no Sul tem a alegria de receber esse conjunto, essa banda que faz muito sucesso no Brasil e no exterior também. Eles tocam, viajam muito, muitos CDs gravados, disco de ouro, enfim, uma trajetória invejável. Começaram nos anos 90 a construir a sua história musical e continuam trabalhando juntos e fazendo a boa música do Sul. O grupo Cheguri, que nos honra com a presença, Lê Vargas. Prazer é todo nosso, retornarmos a esse programa maravilhoso com esse amigo que a gente, além de termos como um ídolo nosso, quando começamos a tocar o gringo já fazia história no Rio Grande, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Vocês estão com um trabalho novo, Lê, que é esse DVD. Fala para os nossos telespectadores desse trabalho específico. O Cheguri está sempre inventando moda, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sempre quer buscar alguma coisa nova para o nosso público. E esse DVD que nós estamos lançando, ele é uma homenagem, de alguma forma, uma homenagem que nós fizemos a todos os sulistas que saem aqui dos três estados do Sul para desbravar o Brasil, para levar o desenvolvimento e levando a nossa cultura também. O Cheguri foi gravar no oeste da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no CTG Sinuel dos Gerais, que tem o título de maior CTG do mundo pela extensão de terra que eles têm lá. Realmente é muito bonito. E nós fomos convidados a gravar um grande fandango gaúcho para essa gauchada que está perdida lá no oeste da Bahia. Fizemos essa homenagem e, graças a Deus, ficou do jeito que nós queríamos. Um fandango, é um baile do Cheguri, que o pessoal está dançando à vontade. E o resultado ficou muito bonito e a gente está muito feliz com esse trabalho. Eu conheço um pouco a trajetória do Cheguri e sei do quanto vocês pelearam para chegar até aqui. Estamos peleando. E continuam matando um leão por dia, né? Tem que ser, tem que ser. Há muito, inclusive, preconceito contra o grupo dos Cheguri, chamam, né? Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que vocês fazem uma boa música, uma música alegre. Vocês tocam para todo tipo de público, não é um público específico. Vocês têm, né? Quem entra com piloto ou não, dança com a música de vocês. Eu acho que é um pouco isso, universalizar mais a música do Rio Grande do Sul, que precisa ser mostrada, e é o que vocês fazem. Gente, como tu falou, a gente peleia muito em relação a isso. Já sofremos mais no começo da carreira. Hoje, graças a Deus, eu acho que as pessoas entenderam a nossa forma de amar o nosso Estado, de representar o amor que nós temos pela nossa cultura. Nós, de maneira alguma, queremos deturpar ou ofender a nossa cultura. Não temos nem força para isso. Nós somos tão pequenos diante do tamanho que é o nosso Estado, do tamanho que é a nossa cultura. Mas essa é a nossa forma de amar o Rio Grande do Sul. Hoje, já estamos sendo mais entendidos. Nós também crescemos, né, gringo? E a gente também aprendeu que não se deve dar murro em ponta de faca. A gente também gosta de cortar na nossa carne. A gente errou também pelo fato de sermos guris, rebeldes muitas vezes. Então, hoje, a gente também está aprendendo a lidar um pouco com isso. Já não somos mais tão guris assim, tirando o Leozinho e o Tite, que são os mais novos. Mas a gente também está aprendendo a lidar com isso. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão entendendo e nos recebendo sempre de maneira tão carinhosa, com respeito tão grande pelo nosso trabalho. Mas é como tu falou, não é fácil. Eu penso que a criatividade é uma das maiores virtudes do ser humano. E criar, inovar, é salutar, é fundamental. E não pode ter limite para a arte, né? Não pode ter. E é isso aí. Vocês estão de parabéns por essa coragem que vocês têm de fazer o Tcheguri, né? Levar a alegria para esse povo que precisa. E queremos desejar a vocês, a todo o grupo, dar uma vida longa, que continuem fazendo essa música irreverente, animada, gostosa de se ouvir. A gente aqui agradece. A gente tem no intuito do Tcheguri é sempre levar a música de entretenimento, a música de alegria. A nossa mensagem é essa. Levar a música do Rio Grande do Sul, mas uma música muito alegre para dançar, para o pessoal sair dos nossos shows ou dos nossos bailes um pouco mais feliz. Aí só tenho a agradecer a vocês, a toda a produção, pelo carinho e lembrar do nome do Tcheguri para esse belo programa que nos honra muito participar. Mas são buenos, são especiales, esse Tcheguri. Vamos agora com eles novamente, então? Agora é na moda louca! É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles na moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles na moda louca pra dançar agarradinho. É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar num bailezinho, daqueles na moda louca pra dançar agarradinho Fiz um esquenta lá no bar do tio Maneco, tomei cinco, seis caneco daquela pima lavada Enchi meus bolsos de amendoim e tortelã, pra me enxergar preparado pra grudar na munheirada Fiz um esquenta lá no bar do tio Maneco, tomei cinco, seis caneco daquela pima lavada Enchi meus bolsos de amendoim e tortelã, pra me enxergar preparado pra grudar na munheirada É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho E sigo louco, bem parceiro, bem mamado Já depois de tanto trago que tomei com agorizada E a vergonha também eu deixo pra lá Tá com uma vareira me esfregando sem parar E sigo louco, bem parceiro, bem mamado Já depois de tanto trago que tomei com agorizada E a vergonha também eu deixo pra lá Me largo numa bandeira, me esfregando sem parar É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho Tá beijando o balanço, tcheguri? É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar num bailezinho Daqueles na moda louca pra dançar agarradinho E sigo louco, bem parceiro ou emamado Já depois de tanto trago que tomei com agorizada E a vergonha também eu deixo pra lá Me largo numa bandeira, me esfregando sem parar E sigo louco, bem parceiro ou emamado Já depois de tanto trago que tomei com agorizada E a vergonha também eu deixo pra lá Me largo numa paneira, me estregando sem parar É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles a moda louca pra dançar agarradinho É hoje que eu vou me atracar no bailezinho Daqueles a moda louca pra dançar agarradinho